O Natal está chegando e muita gente decora a casa para que a família já entre no clima natalino, né? Mas é preciso ter cuidado, especialmente com as instalações elétricas. Na hora de colocar o pisca-pisca, por exemplo, muitas vezes não existem tomadas suficientes para tanta luz. Isso pode colocar a segurança da família em risco. Que a dona Nilvete gosta de enfeites natalinos, ninguém tem dúvidas. Todo final de ano, a decoração fica espalhada pela casa. Na sala tem Papai Noel, boneco de neve e, claro, tem espaço garantido para a árvore de Natal. Ah, e as luzes coloridas não ficam de fora de jeito nenhum. Há uns 15 anos eu venho comprando aos poucos. Todo ano eu compro alguma coisa, vou acrescentando. Porque eu acho que o Natal é uma coisa que te aquece o coração. Toda essa decoração de Natal realmente aquece o coração, fica maravilhosa. Mas a parte mais difícil é ligar tanto o pisca-pisca. Né, Nilvete? Como é que faz para deixar tantas luzes acesas assim? É complicado. Quando se faz uma casa, não se pensa em tanto pisca-pisca. Então, é preciso todo ano fazer algumas gambiarras. Então, a gente puxa fio, dá um jeito de disfarçar. Vários eu colei com cola quente. Outro você usa uma fita transparente, vai juntando um no outro, fazendo umas gambiarras. Gambiarra, porque o bonito é a noite. A noite os fios não vão aparecer, aparecem as lâmpadas. Então, mas sempre tem uma gambiarras. Pois é, essa extensão lotada, que ainda está ligada no chamado T, que tem outra extensão e mais pisca-pisca, pode ser um problemão. E não é só a dona Nilvete que não vê problema em sobrecarregar os equipamentos de energia. Muita gente faz do mesmo jeito. Por isso, nós convidamos o Márcio, que é engenheiro eletricista, e vai dar orientações de como decorar a casa, sem colocar a segurança da família em risco. O grande problema é usar muitos enfeites numa única tomada. É o caso do T, famoso T, né? Isso daí é perigoso mesmo para as instalações elétricas. Agora a gente já sabe que é para evitar as gambiarras. Resta saber como enfeitar a casa com segurança. Em primeiro lugar, tente encontrar uma tomada para cada pisca-pisca e compre os que têm luzes de LED, que são mais econômicas e esquentam menos. Porque as pisca-pisca que é antigo, que usa lâmpada realmente, descarta, né? E o outro grande problema que a gente pode citar é quando a pessoa não sabe diferenciar um pisca-pisca que é usado dentro de casa e acaba usando fora de casa, onde ele toma sol e chuva. Isso daí pode causar o quê? Um curto-circuito ou até mesmo uma fuga de energia, que pode causar um choque elétrico numa pessoa, né?